Olá meu pequeno gafanhoto, Luciano Matos na área, sou investigador de polícia civil, ex-policial militar e este canal possui a nobre missão de agregar valor na sua vida xaxalento por isso clique aí no gostei, se inscrevam no canal, no botãozão vermelho aqui abaixo do vídeo quando não me inscrevesse, é de graça, não chega boleto na sua casa me siga no instagram, arroba Luciano Matos 19 está tudo aqui na descrição e alguns links importantes aqui também na descrição do vídeo está certo? Fixo nos comentários então vamos lá, se é muita ladainha, se é muita churumela tem gente que me questiona lá no direct do instagram, do arroba Luciano Matos 19 aqui nos comentários do youtube Luciano, 2021 está chegando e eu quero prender gente tem gente que quer prender gente, quer entrar na polícia aí de alguma forma eu quero usar o gema, eu quero ter meu distintivo depender aí, se for polícia civil, por exemplo, federal, você vai ter o distintivo e a policial militar pode ou não fazer uso do distintivo eu já fiz vídeo aqui no canal, se é excelento, basta procurar aí faça uma maratona no canal aqui e procure quero usar a minha arma, a minha pistola e colocar a quadrada na cinta e prender gente e na atividade tem gente que gosta, tem gente que gosta da atividade policial tem muitos que me acompanham aqui, que gostam, que querem entrar outros, só são amantes da atividade policial e eu acho bacana isso, é como eu falo que este canal aqui possui a nobre missão de agregar valor na sua vida sabe por que que eu digo isso? porque aqui eu falo a realidade falo a realidade do que eu vivo nas carreiras policiais sou servidor público desde os 18 anos de idade então eu fiquei um tempo no exército, depois polícia militar, depois polícia civil sou formado em direito, tenho um AB, mas optei não advogar porque eu gosto da atividade policial, gosto de ser um servidor público e assim cara, eu recebo muitas mensagens gente assim, poxa Luciano, você me deu uma luz aí no que eu preciso fazer tem gente que poxa, hoje eu sou policial porque eu vi um vídeo seu, fiquei motivado, estudei, passei e eu já vi isso aqui inclusive na cidade pessoalmente isso é muito bacana outros passaram em concursos, outro tipo de carreira não necessariamente nas carreiras policiais mas hoje é um servidor público, que é bacana porque eu sempre falo, concurso público é o meio mais democrático de ascensão de vida hoje não importa se você é feio, bonito, gordo, magro, preto, branco, pobre, rico não importa, só depende de você se você se esforçar, se você estudar da forma correta você entra no serviço público mas vamos lá tem gente que me questiona Luciano, eu já quero prender gente agora em 2021 quero me tornar um policial agora em 2021 dá tempo? é possível já? já que você sempre fala no canal do Youtube lá no Instagram no arroba Luciano Márcio 19 que concurso público das carreiras policiais é muito demorado é demorado demais e leva-se certo tempo e aí, como é que eu faço? eu já quero prender gente em 2021 chechamento é o seguinte preste atenção agora em 2021 agora em 2021 dá tempo sim você já começar a trabalhar na polícia agora depende de qual polícia depende de qual estado por exemplo eu vou te dar um exemplo aqui polícia civil da Bahia existe uma expectativa de concurso público agora em 2021 é lógico que quem for aí fazer o concurso vai fazer a prova vai ser aprovado não vai começar a trabalhar em 2021 porque é demorado mas os concursos teve concurso que saiu agora com edital já agora em dezembro por exemplo a depender do concurso né a depender do concurso lá no final lá no final de 2021 já pode sim tá certo você já poderá estar trabalhando então isso vai depender do concurso de qual estado né tem estado que demora mais que fica enrolando mais tempo pra fazer até mesmo propaganda né publicidade aí olha estamos contratando mais policiais tal segurança pública sempre chama a atenção da sociedade político sabe disso principalmente concurso da polícia militar tá certo agora polícia federal por exemplo que edital tá na iminência aí a qualquer momento pode sair o edital da polícia federal dificilmente em 2021 né você estará trabalhando na polícia federal mesmo sendo aprovado no concurso aí polícia rodoviária federal também dificilmente né leva-se um tempo agora alguns concursos aí da polícia militar por exemplo de determinados estados que puxa já tem edital né já tem edital já começou aí inscrições né dá tempo nesse caso tá certo agora preste bem atenção você quer entrar na polícia ou qualquer outro concurso público qualquer outra 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 atividade aí né dentro do serviço público outros concursos né ah Luciano eu quero trabalhar em 2021 eu quero me tornar um servidor público em 2021 então outras carreiras aí sim é perfeitamente possível porque é muito mais rápido o processo né o processo aí o andamento do concurso público porque se você for analisar aí qualquer concurso que você venha fazer né a esmagadora maioria aí aliás dos concursos fora né das carreiras policiais é a prova foi aprovado pronto publica o resultado ali nome no diário oficial acabou cara aí você vai tomar posse entendeu no máximo aí os exames médicos admissionais tá certo acredito que todo estado exige isso aí a administração pública em geral né exige isso aí acabou você entra aí 2021 pronto tranquilo tá certo pode entrar pode começar a trabalhar agora das carreiras policiais aí já é mais demorado porque tem TAF né teste de aptidão física você faz a prova ali né passou prova objetiva prova discursiva depois vem TAF que é o teste de aptidão física é recurso do TAF resultado então demora um pouco né depois do TAF psicoteste exames médicos e recursos né depois disso tudo curso de formação policial né então curso de formação policial a depender do da polícia né se for PM em torno de nove meses por exemplo meu curso de formação na polícia militar nove meses né se for polícia civil em torno aí de quatro meses né assim como polícia federal polícia rodoviária federal a duração do curso de formação gira em torno aí de quatro meses polícia penal né também então por isso que demora por isso que demora demora muito tempo nesse sentido para as carreiras policiais agora outras carreiras aí carreiras administrativas por exemplo banco né carreiras bancárias aí meu amigo faz a prova passou nomeação acabou você entra é mais fácil o importante é se planejar se planeje se planeje aí pense aí né tenha o foco poxa em 2021 eu quero me tornar um servidor público ou ou tá bem encaminhado né aprovado aí no concurso deve ser das carreiras policiais só esperando isso e chamado para o curso de formação olha que maravilha né olha que maravilha então se planeje se planeje que tudo dará certo tá beleza agora volta a repetir um pouco difícil né já quem é que quer prender gente aí em 2021 já quero tá trabalhando na polícia sendo que o edital do seu concurso nem saiu ainda aí muito difícil quase impossível mas já estando encaminhado né imagine aí aprovado em 2021 aprovado cara independentemente do concurso né então foque nisso foque nisso meio caminho andado aí tá certo e resolva sua vida para ter sua remuneração e quem é sua remuneração você já resolveu sua vida sua estabilidade né sonho realizado aí clique aí no gostei inscreva-se no canal me siga no instagram arroba luciano março 19 forte abraço tamo junto e até a próxima e até a próxima Vamos lá.